Um encontro inédito para selar novas relações. O ministro israelense Gabi Ashkenazi e o colega dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah Benzayed Al-Naniani, se encontraram pela primeira vez na tarde desta terça-feira. O local escolhido foi o simbólico memorial do holocausto em Berlim. Os chefes da diplomacia se cumprimentaram na presença do alemão rei Kumas em um encontro que marca uma nova etapa na normalização das relações entre os dois países. Em seguida, os dois ministros caminharam pelo labirinto de aproximadamente 2.700 blocos de concreto, de todos os tamanhos que simbolizam o genocídio judeu, na mão dos nazistas. Ash considerou uma grande honra que os ministros das Relações Exteriores de Israel e dos Emirados Árabes Unidos tenham escolhido Berlim como local de seu primeiro encontro. Israel assinou acordos históricos em 15 de setembro para normalizar as relações com os Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Os dois países, de maioria sunita, compartilham com Israel a animosidade contra o Irã chiíta, que também é o inimigo número um de Washington na região.